É o seguinte, Jeguinho, o artista que está em nossos camarins, Jeguinho, Vamos ver! Ele tem 35 anos de carreira, 15 LPs, 5 CDs, Jeguinho, lançou uma música que foi sucesso em 82, uma delas, viu, Jeguinho? É! Vendeu mais de um milhão de discos, a música fez tanto sucesso que gravou um filme, Jeguinho! Ganhou disco de ouro, diamante, platina, tudo que tinha direito. Ele é da terra da linguiça, Jeguinho! Eita! Vem aí! Ele e seu buscão preto, Almir Rogério! Sucesso! Um brinco sucesso! Segurança patrimonial, porque segurança é qualidade de vida. Sucesso! Sucesso! Disseram que ela foi vista com o outro, no friscão preto, pela cidade a rodar. Bem vestida, igual a dama da noite, cheirando alto e fumando sem parar. Meu Deus do céu, diga que isso é mentira, se for verdade, esclareça, por favor. Disseram que ela foi vista com o outro, no friscão preto, e os dois juntos se desmanchando de amor. Disseram que ela foi vista com o outro, no friscão preto, você é peito de aço. Disseram que ela foi vista com o outro, no friscão preto, eu não sei se ela foi vista com o outro, no friscão preto, e os dois juntos se desmanchando de amor. O seu rouco mordido, meu castelo tão bonito, com certeza escorrerá. É o sucesso de Almir Rogério O sucesso, o sucesso Essa é mais uma Na coleção de Almir Rogério Pega do meu dica Fotocênio do César, vamos lá Tudo certo para o nosso casamento Tanta gente na igreja esperar O relógio já marcava cinco horas Muita gente indo embora E ela nada de chegar Foi aí que alguém veio me avisar Vejam só como um castelo se desfaz Uma moto foi embora da cidade Que infelicidade Ela foi sentada atrás Uma moto foi embora da cidade Que infelicidade Ela foi sentada atrás Que destino traiçoeiro Destruiu meu coração Pois trocou o meu buscão Pelo amor de um motoqueiro Que destino traiçoeiro Que destino traiçoeiro Destruiu meu coração Pois trocou o meu buscão Pelo amor de um motoqueiro Sucesso Sucesso Dois mil regravaram Se Deus me ouvisse Se Deus me ouvisse Se Deus me ouvisse Mandasse pra mim Aquela que eu amo E um dia partiu Deixando a tristeza Junto de mim Esse é o festa popular No sucesso Meu amigo Almey Rogério Em nosso programa Era o artista dos camarim Que aconteceu Todo mundo Você é de Bragança Paulista? Sou nascido em Tuiuti A 15 quilómetros de Bragança Paulista Tuiuti Maravilha Legal A diferença minha Com o Alce Franco Eu nasci em Tuiuti Ele nasceu em Tuiutaba Em Tuiutaba Tá certo Quem quiser contratar você Liga para que telefone Qual o telefone Se quiser contratar você 91434925 011 São Paulo Tá aí gente É o nosso programa Sempre prestigiando No sucesso Sempre sucesso Trazendo esses grandes nomes Que marcaram E a época até hoje Porque quem não Lembra desse grande sucesso Além de cantar Um grande compositor Que é Almey Rogério E muitos outros Que passam aqui Pelo nosso programa Parabéns Vamos cantar mais um? Vamos Ó Vamos pro nosso intervalo Porque na volta Vamos curtir Os grandes sucessos De Teodoro e Sampaio Oba E aquele sucesso Teodoro também Que é Mulher chorona Você já teve uma mulher chorona Na sua vida? Daqui a pouquinho Vamos agora Com o trem de Trem de ferro Almey Rogério Eu volto rapidinho Não saia daí Trem de ferro Hehehe O Almey Sucesso Sugestão Vi sobre a cama Um bilhete bem dobrado Que despedida Que ela me deixou Ela escreveu Vou embora Não insista E não siga Minha pista Entre nós Tudo acabou Olhei pro céu Que antes era tão bonito Estava escrito Que ela não Nasceu pra mim E mesmo assim Fui correndo Pra estação Com o coração Nas mãos Pude ver o trem partir Olhei pro céu Que antes era tão bonito Estava escrito Que ela não Nasceu pra mim E mesmo assim Fui correndo Pra estação Com o coração Nas mãos Pude ver o trem partir Trem de ferro Machucou meu coração Carregou quem mais eu amo E só pude ver seu rosto No último vagão E aí